Olá amigos mais uma vez aqui na chacra gente mostrando aqui alguns alguns trabalho tirando algumas dúvidas é alguns amigos entrando aqui no privado perguntando por que eu não tô postando muito vídeo mais mas a gente tá na correria né gente alguns problemas de saúde e mas hoje a gente não veio para falar de coisas ruins só de coisas boas então amigos hoje eu vim falar sobre o que é muda de pitaia é o que acontece às vezes o cliente entra em contato com a gente e quer comprar muda de pitaia e aí ele fala eu quero uma muda igual aquela que você mostrou nos baldes lá que você planta aquilo não é muda gente aquilo ali já é um pé eu já vendo ela já produzindo então não é uma planta adulta que a gente vende ali no balde é uma planta produzindo com mais de um ano então aquilo ali não é muda muda de pitaia eu vou mostrar pra vocês o que é uma muda de pitaia gente muda de pitaia é como se fosse isso aqui ó isso aqui é uma muda de pitaia eu corto ela aqui ela é uma muda de pitaia de 30 a 40 centímetros esse é o padrão que eu vendo de 30 a 40 centímetros mas tem cliente tem tem amigos aí que vende muda que vende de 20 a 30 o outro vende de 40 a 50 o meu padrão é de 20 a 30 de uma planta já produtiva tá vendo aí então a gente corta aqui pode ser que ela vá com duas cinturinhas aqui no meio não tem nada não dá nada então isso isso aqui quando eu cortar aqui aqui é uma muda de pitaia ela pode ser que ela vá enraizada que eu já posso ter tirado ela tá enraizada já em algum canto e ou geralmente vai é uma é uma muda aqui nova sem tá enraizada isso para enraizar a gente é muito fácil colocar em qualquer lugar no cantinho aí ou qualquer lugar aí que tem uma areia com terra ela vai enraizar então pitaia é muito fácil de enraizar mas muda de pitaia é isso aí é uma estaca dessa daí variando enraizada ou não então já me vi para alguns amigos quando chegou lá o amigo foi reclamou a mas isso aqui não é muda de pitaia isso aqui é só um pedaço da estaca muda da pitaia pode entrar em contato com a gente aí que a gente tem muita variedade e mais é igual já falei a meu padrão de tamanho de mudas é de 30 a 40 centímetros não mais não menos de 30 nem mais de 40 e sempre de plantas já produtiva gente a gente não envia mudas de planta que ainda não esteja produzindo então é sempre cadróide de planta já produtiva então tá aí alguma alguns trabalhos a gente aí seguindo é muito trabalho muito trabalho mesmo eu não tô tendo muito tempo aí pra tá agarrado aqui nas plantas mas o pouco de tempo que a gente tem a gente investe investe legal aqui é algumas pessoas perguntaram pra mim também sobre essa moringa olívera olívera né se é bom é bom gente porque as folhas dela cai aí vira adubo aí no chão e ela dá um pouco de sombra também para as pitaia que às vezes no sol na época do verão aí o bicho pega né na época do verão as plantas amarela tudo mesmo não tem jeito ok então tá aí gente quem tiver interesse em mudas senta em contato comigo meu nome na descrição do vídeo aqui e aparecendo aqui algumas vezes aqui na tela aqui do vídeo do desse vídeo e quem não é inscrito nosso canal se inscreva aí gente dá um like para gente aí comente aí que ajuda muito aqui o nosso canal e estamos juntos aí qualquer qualquer coisa só chamar aqui no privado aqui do whatsapp ok galera um abraço fica com deus ok ó ó ó ó Obrigado.